Hã? Acho que ele é madrinho, não. Ei, Gabriel, já vim aqui pra pegar. Salve, salve, rapaziadinha. Um forte abraço na geral, certo, minha família? Começando mais um vídeo dos menores. Forte abraço. Vamos que vamos. Pra quem não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal. Já deixa aquele likezão, certo, meus parceiros? Ativa o sininho, que agora vai começar a sair cinco vídeos no canal da House de todos os dias, certo? Já acompanha. E a duplinha já vai puxar aquele vídeo. Já tá formada naquele jeitão. Vamos que vamos. Só vídeo de qualidade, só vídeo bom. Muito engraçado, só risada. Vamos embora. E por aqui, ó. Com a televisão na mão, mano. O Vini já quebrou uma televisão ali que tava no quarto. Quem falou que tá quebrado, velho? Só parou de tornar, só. O Vini é foda, mano. Só tirou pra lá, né? Tá acabando com tudo. Tá acabando com tudo o bonezinho. Tá levando os menor touros da praia. Tá deixando nada aí. Eu quero pegar minha corrente já, ó. E o massagista. E eu perdi minha crótis pra ele. Pegou minha crótis. Mano, mas ó, só falo uma coisa. Quando nós meter o pé lá também no quarto dele e sair pesadão, vocês vão acompanhar tudo, filho. Porque ele tá foda aí. Mano, já vai acompanhando que o Cebozinho é doido. Já quer subir lá e lá em cima, não. Quer jogar a televisão lá de cima, rapaziada. Dá as ideias dele. As ideias do Jão, cara. As ideias do Jão, cara. A menina já tá tudo aqui, certo, também. Vai dar agora os conteúdos. Oi, tia. Te abraço. Eu acho isso uma palhaçada. Te abraço no canal da House. Olha lá, ó que doido, rapaziada. Que moleque louco, parça. Papo reto. Os caras vão jogar a televisão lá de cima, vai comprar as conversas aqui. Não, calma aí. Tem que ser tu no vídeo, porque tá engraçada. Tu sabe atuar. A Jéssica aí, ó. Chefe. O Cebozinho subiu rápido, né? Você é louco, parça. O nome de aranha, pio. Nossa, então vamos. Pega aqui, Gabriel. Sabe o que? Ô, G, gosta daquele quarto ali. Foda tudo. Vamos que vamos, rapaziada. Já já não vai trollar alguém. Você já vai acompanhar aqui esse vídeo. É tudo na íntegra. Tudo no ao vivo, meus parceiros. A vizinha do Faro vai trollar junto com o Japa. Eu não vai ser trollado. Não, ser trollado eu não sei. Mas eu vou trollar. Hoje eu quero trollar alguém. Hoje eu quero... Já vai acompanhando. Já deixa o like, você sabe, né, rapaziada. Aqui tá com nós também o Rosinho, ó. Você sabe, né, irmão? Vamos que vamos beber, vamos que vamos beber. Vamos ativar o Faro pra quem, ô. Vamos ativar o Faro aqui. As minas tá tudo ali já, ó. Tô ficando nervoso. Então, eu tô gostando das minas, né, meu irmão. Mas é de outras paradas. De rosa ali é boa. De rosa ali, até pra ir folgar. De rosa, rapaziada. A Índia também já sabe. Quando eu quero... Só ligar. Só dar o oi. Vou falar oi, amor. Vem. E aí, menor, é você. Tá aí? Cortando ninguém. Tá porra! Bota o tio aí. Não deu, meu irmão. Não vai dar de novo, meu irmão. Tá te levando? Oxe, mano. Que coisa tá fazendo aí, viado? E aí, Vinícius. E aí, Vinícius. Esse cara é doido, né, viado? É? Acompanhando tudo aqui nos vídeos. E sai. Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, rapaziada. Aqui, né, já começou o dia desse jeitão. Muito louco, jogando a televisão lá de cima do teto. Cara, jogaram a televisão lá de cima. Olha as ideias dos caras, rapaz. Quebraram a televisão. Aí, vão jogar. Hein, borboleta? A borboleta tá se achando. Só porque o Juan tá dando soco na costela dela. Vou chamar o Japa, ela vai apagar o fogo dela. Fala, negão. Chega em pé, esse com saco aí. Você dá na minha cara, você arrumou um pouco. Olha, levando uma, mano. Eu mesmo não encostar a mão nela, mas eu coloco ela no lugar dela, se ela encostar na minha cara. Levando uma, Juan, levando uma, Juan. Porque até então eu tava brincando aí num vídeo, aí ela tá perdendo a minha. Essa titia. Né, Eliade? Essa tia, avó. Errou, segurou. Tá certo? Você tá parecendo minha tia, avó. Tá, tá na avó. Tem mais acenação, linda. Não, eu ia bater, né? Se você segurar, olha pra coincidência o caralho. Aí tu vai pegar e vai falar, se não for coincidência, cai um preto. Aí o Cebozinho vai cair, aí ela vai olhar pra tu e pra tua cara e vai bater pau. E aí, Cebozinho? Jogou a televisão de cima, quebrou o bagulho, parceiro. Ó, mana. Só se for amor... Só se for amor... Essa daqui só vive assim, ó. Cara fechada. Cara de cu. E eu tenho que cair um pouco mais perto. Por que vocês não dão a merda? Ó a parceira aí, ó. Então, salve. Tá parecendo minha... Titia, avó. Tatar, avó e a titia, avó. Aqui tá a Julinha do Faro. A Zanas Biedes. Menor. Hulk e Magrelo. Índia da... Da tribo da César Babara. Tia Vanessinha, liderança da casa. A vizinho em Forcaturas. Ô, dó. Tô sem jeito. Nada. A Índia tem ciúmes na nossa, né? Sabe o que a Índia falou pra mim? O que é que eu falei? Índia, eu fiquei sabendo do bagulho seu. Muito triste, papo reto. Depois ela vai fazer um vídeo conversando eu e você. Isso mesmo, que ela falou pra mim. E não quero mais saber de beijar, não, viu, mano? Esquece eu que não sei nem mais beijar. Eu quero te beijar, mas... Não, já tô mandando um lance. Você beija demais. Você tá sentindo que você tá sentindo que dá uma enforcada nela. Não, eu tô de boa. Você tá de volta, né? E o topo? Ah, vai voltar lá pra sua tribo já, já. Ô, dó. Tem que jogar lá de cima, lá. A bucha da bucha. Ela tá de fora. Foi por causa. Vocês só vivem assim, tristes, sentadas, fazendo nada. As minas é foda, rapaz. Ela tá ali, então. Tá moscando. E aí, meu patrão? Pra ver, tá de chinelo, gado? Esse bolzinho vai por lá de cima. Isso aqui é engraçado, neguinho. Cabeixinha de trufa. Fala, Ruma. Essas minas querem deixar ela no chão. Essa tia não conseguiu, pessoal. Essa tatara, avô. Essa tia, avô. Ela vai te deixar no chão. Se acalmar, o Japinha vai te dar um cheiro, um amargo. Não, não chega a peça dele, filho. É, hoje é de cebozinho, então. Aí, ó, meu coração. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. U, 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 u. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Ó. Boa, boa, boa. Sai, 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 sai. Mano, rapaziada, pra quem não tá entendendo, a gente alugou os três aruãs junto na cabeça dela. Os três timplexes. O eco, o normal e o do rio lá. As minhas não tem união, né, irmão? Não é o faro, o máximo. Não tem unida, faz. Vamos defender a outra. É porque o homem tem mais argumento que tem. Ah, para, não. Sai, 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 vai, vai, guarda, vai, vai. Olha o irmão dela vendo, a gente fazendo assim pra ela. Sai, sai, sai. E agora, irmão? É agora. E agora as minhas iam enforcar, nós iam trolar elas. Nós iam trolar elas, nem vai dar mais, a mina vai dar sim. A baboleta ficou na neurose. Gostou dela já? Gostei dela, essa baboleta também. Você enforcaria ela? Eu vou fazer uma amizade aqui com a babolinha. Então manda ela dar uma voltinha. Dá uma voltinha aqui. Ó, vocês alugaram. A vida. Ela tá galerê. Ela tá galerê. Ela tá um coraçãozinho, amor. Isso, viu? A mina é amiga, hein? Caralho, você tem preenchimento lá, viu? Ela tá pegando por cara dela. Ué, gente. Eu tenho certeza que... Aí, cara. Tá mal neurose, mena. O mano tá perguntando aqui se a baboleta é chata de verdade. Chata pra caralho, mena. Muito chata, mena. Dá uma vontade de enforcar ela. Termina. Aí tu deixa a cruzada. Ela fica aí, dedé. Vai terminar ela, vai acabar com tudo. Tá ligado? Daquele jeitão, bré. Pega ela aqui, eu vou... Tá... Pizarra na cabeça. Só porra, Dãozão. Não fez você pôr o seu, não pôr não. Só porra, só porra. Eu acho que é falta disso, eu acho. Porque o Japa não deu aqui. Pra precisar não ficar, né, menina? O Japa não deu aqui. Ela tá indo, ela fica muito brava. Ela tá indo, ela fica muito brava. Fica brava, perdi a linha, mano. Ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo. Ela tá indo, 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 ela tá indo. Aí, 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 mas o que eu achei errado foi... Papo reto, deixa eu te falar, o que eu achei errado foi papo reto. Vocês também devem ter achado. As mina não é unidas. Deveu uma pular na bala do outro. Essa aí, é igual. Pular na bala do errado também não dá, viu? Quando falar do outro, eu já pulei na bala. Olha lá, Juliana, pergunta pra Juliana, porque ela não pulou na bala do outro. Não, 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 ela não tá certa porque ela se soltou. Não, 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 não. Ah, já, já vai na frente. Não, mas assim, deixa eu falar, ó. Mas de verdade, eu só fiquei chateada com você porque é a primeira vez que você errou. Eu acho que você se exaltou muito com os meninos. Tá bom. Eu não achei isso certo, entendeu? Querendo ou não, é conteúdo, o pessoal interagiu e só isso que eu achei errado da sua parte. Primeira vez que eu fico malvada. Pera isso não, boleta, paquei. Tá bom. Você é louco, boleta, paquei tudo isso, parça. Eu quero que vocês respeitem o meu momento porque eu quero ficar sozinha. Você quer dar um abraço? Não, minha irmã tá fazendo aniversário hoje, eu quero conversar com ela agora. Vem aqui, deixa eu dar um abraço. Não quero, eu não quero. Não pede não, irmã, tá precisando, irmão. Será que eu não quero para aniversário da irmã? Depois a gente conversa. O Bion já queria mandar embora. Agora eu não quero. Eu vou querer conversar depois, não. Tá bom. Você não quer depois, eu não quero agora. Eu me respeito e você me respeita. Pode ser? Pode ser jipe, né? Comprar, né? Tu vai voltar para casa sem jipe. Só o ser. Tu mora em sem jipe? Não. Pode deixar que eu... Tu vai voltar para tua casa sem mina. Minas Gerais? Minas Gerais? Minas Gerais, eu vou comprar aqui, calma aí, vou, porque você sabe o nome da latanha. Resumindo, a própria amiga dela ficou brava com ela triste, né? Pela atitude dela, rapaziada. Porque querendo ou não, ela é uma mina legal. Até eu estranhei, ela quis bater em nós. Isso é graça, isso é... Mas é só graça, né, pai? Eu só não gostei que todos querem colocar a mão na minha cabeça. Mas é brincadeira, cara. Mas eu não gosto, eu tenho... Gosto de brincadeira. E quando tu fica batendo, tu dando uns tapas nele? Não, porque todos colocaram a mão de uma vez. Ele me botava primeiro na minha cara. É porque nós fizemos a oração, assim, para sair tudo mal. Eu não gosto. Eu tenho isso com o caneto. Eu ia desmaiar se continuasse. Toca nela, que ela desmaja. Amigo, eu tenho uma pergunta. Você é amiga, mas por que você não ficou a favor dela? Porque se é amiga é uma coisa, se conivente é um erro é outro. Ai! Pegou a visão? Pegou a visão? Essa que é a ideia. Não, eu tô tentando, Júlia, todo mundo fazendo aquilo que fez comigo. Também não achei certo. E quem que tá errado e quem tá certo, então? Ela tá errada, porque ela se soltou. Então nós tá certos. Não precisava disso. Mas os meninos também não precisavam ficar soltando a mão, assim. Tipo, é, foge de uma postura de uma mulher de 25 anos, né, cara? É 26. É, tipo... É, a criança tá mais um ano aí, cara. É, um ano mais velho. É 26. O Japa vai ter que dar oi pro cara, tipo... Pra ela ficar em outro paraíso, porque aqui ela tá muito brava. Só não encosta em mim, de novo. Ah, não encosta em mim. Ninguém vai encostar em você, não, fia. Oxi, tu falou, tá falado certo. Ninguém quer encostar em tu, fia. Fica firmando aqui, eu vou encostar em outros. Se ela não quer encostar, tem quem queira. Vai, fala, fala, fala. Já enfoca. Fala o que pra ela? Já enfoca. Sai! Sai! Sai, porra! Calma, calma, legal. Aqui ficou interessante. Já a Pinha gostou da loirinha do RJ. Gostou da loirinha do RJ. Sai pra ele, faz pra ele, faz pra ele. Sai! Vem ver vocês agora, vem vocês me ajudar agora. Sai! 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 Não tem como vocês ganharem a liderança do Fábio Máximo Supremo. Você tá atacando pra caramba? Eu e... Tem que escolher... Ó, quando você chegou... Minha linda! O quê? Fui de busca lá de moto. Dali em cima, não. Ele veio falar comigo. Agora ele tá com o pé da boboleta que você não quer dar em cima dele. Tá vendo? As pessoas reforçam demais, pai. Ele veio aqui e queria conversar com ela. Uma aqui e uma aqui, ó. Não, mas olha aqui. Ano, só obrigado. Tem um monte de menino aqui, ó. Calma aí, linda. Mas ninguém te quer, só o Japa, você explodiu com ele. Tu acha que ninguém me quer? Eu tenho certeza. Você era o quê? Você explodiu. Ó, amiga. Você explodiu comigo aqui, ó. Você explodiu comigo aqui, ó. Vê aí, velho. Você explodiu. Ah, não. Faz uma amizade. Ó, deixa eu... Ó, deixa eu falar aqui, papai. Não, tu quer que é tudo. Tem tudo. É isso aí. Ah! É a interessa, cara. Ei, 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 ei. As... As minas... As minas não tem argumento, parça. Você quer deixar ela no chão, mas vocês... Tem que entender que aqui vai ter uma quadrilha, parça. Tá, tá na mão? Não. Ó, já ouviu o cara no nome dessa quadrilha? Sabe o que se chama? Calma aí, calma aí. Sabe o que se chama essa quadrilha aqui? Uma quadrilha organizada. Uma quadrilha organizada se chama aqui. Ovalidação, mano. Já tá aí. Ô, filha. Não, não. Pode ser. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Soga o leite. Soga o leite, bonitão. Soga o leite. Eu não ia ficar coalhada, porque não sai. Por quê? Vem aqui que ela vai sair agora, né? Vai sair agora. Pera aí que vai sair agora. Pera aí que vai sair agora. Pera aí que vai sair agora. Você gosta, tá bom? Respeita a vida. Você tá falando, gente. Você tá falando que quer leite? Você tá cuspindo. Você tá falando que quer leite? Quem tá nervoso? Eu? Quem tá nervoso é tu. Quem tá falando que quer leite e agora tá falando só. Não, quem tá nervoso é a bomboleta. Não, a bomboleta é você. Não, ali vocês já ligaram. Ali vocês já ligaram uma pavine, uma pavine, uma pavine na cabeça dela. Uma pavine? Uma pavine. Uma pavine. Uma pavine pede leite e fala pra me respeitar, filha. Então não pede o leite pra sua dele, não. Respeita. Então já era. Então não pede leite. Tem que botar leite em você, filha. Não, mas tu que tá pedindo leite, tu que quer leite. Se tu quiser leite, filha, vai tomando leite quente. Aprendi, filha. Ela que me pediu leite. Eu tô pedindo 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 leite. Toma leite quente na cara dela. Resumindo, rapaziada. O intuito do vídeo foi o seguinte. A borboleta... Esse vídeo ia ser borboleta. Já pra dar aquela enforcada ao vivo não é borboleta. Mas ela ficou nervosa, tá de TPM. Tô se tremendo toda. Tá toda borrada. Tá cagada na cama ali. Tá nervosa, tá botando... Não quer que eu encosta do lado dela. Porque senão ela falou que vai me matar. Falou que vai me estrangular. Falou que vai pisar na cabeça do japa. Meu Deus do céu. Ela tá ali pedindo leite. Agora tá falando que pediu leite. Que mais? O que? Eu acho. Ô, Magui falou que eu sou, cara. Tá gravado no vídeo. Quem pediu leite foi você. Não fui eu que falei. Vou te dar leite. Não, tô falando sério. Então me respeita também. Não pede leite pra mim não, hein, mano. Que eu não gosto não, hein, mano. Pedi leite, eu não gosto que pede leite pra mim. Então me respeita também. Respeito é bom, eu gosto. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Calma. Calma aí, troca o pé. Pera aí, parceira. Chega, Ti, chega. Chega. Com barulho. Com oscilão não, irmão. Respeita. Me respeita então. Obrigado. Tu falou que queria a mina, mas eu sei que é zoando. Porque ela tá sem faro nenhum. Tô zoando, né? Ó o que que é ela? Aê, parceiro. Aê, parceiro. Aê, parceiro. Meu cunhado, meu cunhado. Ó meu cunhadão. Meu cunhadão! Ele quer fazer a massagem dele. Eu pego a irmã dele. E eu pego a tua. Dá um abraço nela, amigo. Essa irmã é ela? Caralho, amigo. Cresceu junto, cresceu junto aí. Aê, mano? A gente, a gente veio esse ano. Falou que você não é irmã do cara, tá vendo? Carceira. Não, mas ele é seu irmão de sangue. É. Ó o seu otário. E é meu cunhado! Bate. É porque eu pego a sua, mano. E eu pego a sua. Camus Gates. Só tu, rapaziada. Ele levou demais, né? A final desse vídeo aí, já. Ó, eu ia falar uma coisa, só que ia ser muito... Vacilão. Preferi ficar quieto. O nego sabe que ia falar e você também. Qual que é o sentimento? Calma aí, amigo. Ô, negão. Fica de boa também, amigo. O negão tá exaltado hoje. Deixa eu falar aqui com ele. Qual que é o sentimento? O negão pega a sua irmã. Hã? Ah, ixi. Por ser negão, não quero saber. Cara, não quero saber. Deixa o like. Deixa o like, negão. É isso mesmo, rapaziada. Já fica ali no canal, certo? Já se inscreva. Deixa o like. Deixa o like. Acompanha que tá saindo três vídeos por dia. Cinco! 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 Rumo aos seiscentos mil. E esse foi mais um vídeo da Houser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.